Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Arrume-se Comigo para a Festa Junina! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Primeiro galerinha nós vamos mostrar as nossas roupas. E esse daqui galerinha é o meu vestido. Olha como ele é muito bonito. Olha galerinha, esse daqui é o meu vestido. Nossa, eu amei ele, não é lindo? E nós vamos usar esses arquinhos com fitinhas e esse chapéuzinho. Eu achei muito fofo. Eu também. E para calçar, nós vamos calçar essas botas. Agora licencinha produção porque nós vamos nos trocar. Então galerinha, nós vamos começar pelo cabelo. E eu quero o cabelo solto com algumas trancinhas, trançadas nessas fitinhas. Vou colocar um pouquinho de gel. Eu estou muito animada, galerinha. Que não faz bem para o cabelo, mas... Não faz bem. Às vezes é necessário. Para o cabelo não ficar soltando assim, ó. Aqui é. Pins. E é bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Só para... Espeitar. É. E vai ficar bem colorido, né, mãe? Sim. Porque as coisas estão lindas. Bem coloridas. Bem coloridas. E vai combinar com... Nossa, está ficando lindo. Você vai amar, né? Que bom, né? Que eu não consigo ver, né, galerinha. Eu vou improvisar tudo. Improvisa que dá certo. Um pouquinho de gel. Um pouquinho. Porque senão, né? Faz muito mal para o cabelo. É. Faz mal para o cabelo. Tem que ser bem pouquinho. Só para segurar, do bem. Esfiar. Esfiar. Agora eu vou ver, né, galerinha, como está no meu cabelo. Eu transei, tá vendo? Ele junto com a filha. Ah, ficou bem bonito. Ficou legal, né? Ficou interessante. Diferente, né? Sim. E a música lá da quadrilha, como que vai ser? A minha vai ser. Mãe, minha linda, do meu bem querer. É buscar saudade longe de você. É. Agora nós vamos fazer aquela maquiagem, né? Que é assim... Demorada. Básica da quadrilha. Demorada nada. Aqui, olha para você ir olhando. Básica da quadrilha, né? Espelho. Só que tem que tomar cuidado, viu, amiguinhos? Porque criança tem muita alergia, né? Pelo menos as meninas, elas têm muita alergia na pele. Então não é qualquer coisa que pode passar na pele delas. É, tem que tomar cuidado. Porque senão fica tudo vermelho da bolinha, dá um monte de coisa. Eu vou passar nelas esse pó aqui, que é um pó de arroz. Vou passar nelas para deixar o arroz assim branquinho. É, chama pó de arroz. E aí eu passo com isso daqui, porque não pode ficar passando coisas nelas. Aquelas espuminhas que usa para qualquer outro tipo de maquiagem forte. Senão dá alergia também. Esse aqui é ótimo, porque esse aqui é descartável. Então usa e joga fora, né? É. Deixa o rosto assim bem belinquinho. Agora tem três espelhos. Rosa, bem rosinha. Vem cá, traz aqui para eles verem. Uma sombra assim bem rosa. Aham. Não tão rosa, né? É um nude, né? Porque eu não tenho nada assim muito rosa. Elas até têm uns kits de maquiagem delas que são rosas, mas elas também têm alergia. Não é. Esses kits assim de criança, né? Parece que é pior do que os de adulto. Mas essa daqui é boa. Essa aqui elas não têm nada. Fechou. Agora maquiar. As pessoas também é muito difícil, né? Elas normalmente já se maquiam sozinhas, né? Sim. Para ir para a escola, né? Mas assim, tudo bem clarinho. Tudo bem assim, para a idade delas, né? Mas criança tem que usar maquiagem assim, bem clarinha. Não pode ser maquiagem forte, não. Eu não gosto, né? Também usa raramente maquiagem. Vamos fazer uma bolinha, bem bolinha. E aí tem que ser bem assim, bem rosinha desse aqui, pequenininho. Porque hoje é quadrilha, né? A gente tem que dar uma exageradinha. Enrolou que nem minha professora. Quando vocês virem para a quadrilha, dá uma exagerada bem forte. Vamos dar umas pintinhas. Galerinha, o negócio aqui é bem básico mesmo, tá? Não é nada assim, ah, de outro mundo, coisas diferentes, não. Não é? São coisas de quadrilha normal mesmo. Deixa eu ver nada, não. Ficou muito bonitinho. Esse lápis aqui, galerinha, é um lápis da Faber Castell. Faber Castell. Ele é muito bom. Ele é um lápis tinta e ele é próprio para a pele. Ele é muito bom. Tem de muitas cores, né, meninas? Aham. Igual aquela maquiagem da Super Poderosa, que a gente faz aquele ouro verdão, azulzão. É com desses. Ficou bem branquinho, bem branquinho. Como se fosse um fantasma. Nem sabia que existia. O quê? Pó de arroz. Ah, mas eu não sempre passo esse pó em você? Sempre, né? Mas eu nunca sabia se o nome era esse. Ah, eu não sabia que o nome era pó de arroz. Deve ser porque é branco, né? Eu não sei o melhor. Vamos fazer o olhinho rosa. Mesmo o tal de rosa, você quer? Vamos fazer o olhinho bem rosa. Porque a Milena, além dela piscar muito, o olho dela é menorzinho. Ele é mais... Pequeno. É pequeno, mais fechadinho. Como se fosse uma formidinha. Agora o olho da Manu é olhão. Ela também tem... Manu também tem os cílios maiores do que o da Milena. Da Milena, isso daqui normalmente sempre mancha, né? Sim. Mas hoje vai dar certo sem manchar. Espero eu. Eu amo passar a blush. Ai, que bonitinho. Fiquei parecendo uma bonequinha. Não tá ficando, né? Esse aqui é um blush que não é assim muito usado, né? Que ele é tipo um cremezinho. Galerinha, ele é tipo uma pasta, porque ele não sai, ele fica. Então a gente quase não usa, porque ele fica bem artificial. Mas em quadrilha, é bom usar ele, porque fica bem marcado. Também amo fazer pintinha quando tem festa junina. É, muito bonitinho. Ficou fofinho, né? Uhum. Pintinha sempre tem festa junina, né? Uhum. Prontinha. Prontinha. Prontinha.